Considere essa a superfície plana do tampo de uma mesa retângulo AM. Se na fabricação de uma nova mesa, aumentarmos em... Aqui não saiu, ó. Aqui é um quarto, tá? Na prova estava um quarto. Tá bom? Correja aí. Aumentarmos um quarto. Tudo bem? Aumentarmos em um quarto as medidas da largura e do comprimento da mesa AM. A superfície plana da nova mesa corresponderá a de S. Ai, meu Deus! Mas uma questão que ele não deu a figura, tá? E além disso, além dele não ter dado a figura, povo, ele fez uma tremenda sacanagem aqui. Por quê? Olha só. Você tem aqui a S. A região S, que é A e B. Ou seja, o S, na real, é A vezes B. Tudo bem? O S, na real, é A vezes B. Tudo bem? A vezes B. Você pode botar assim. Tá legal? Vou nem botar. Deixa eu dar um poderzaço aqui. Aí, o que ele fez? Ele aumentou em um quarto a largura e o comprimento. Aí, a nova região, que ele chamou de M, a M, né? Ele aumentou em um quarto isso. Então, ficou A mais um quarto de A, que é A sobre 4. É isso que ele fez. Ele pegou o A mais um quarto de A. Era A mais um quarto de A. Um quarto de A é A sobre 4. E aí, como é que ficou essa brincadeira? Vamos fazer aqui, ó. Multiplica e soma. 4, aqui é soma, tá? Parece um vezes, mas é mais, tá? 4 vezes A dá 4A. Mais um A dá 5A sobre 4, né? Aqui fica 5A sobre 4. Tudo bem? Agora aqui, galera, o B. O que ele fez? Ele pegou o B mais um quarto de B. Ou seja, mais B sobre 4. Ele pegou o B mais B sobre 4. E aí, como é que a gente faz essa conta? Fala pra mim. Multiplica e soma. 4 vezes B é 4B. Mais um B dá 5B sobre 4. Repara uma coisa. Pega a visão. Aqui é A, aqui é B. Aqui é A e aqui é B. O que aumentou, na real? Aumentou. Ele pegou aqui os lados, né? Tanto o comprimento e a largura. E multiplicou por 5 quartos. Então, pra você saber a nova área, basta você multiplicar 5 quartos por 5 quartos. Acabou. Essa é a resposta. Pegou a visão? Toda a questão que você vê assim, ó. Aqui é A, aqui é B. Aqui tem A, aqui tem B. É o mesmo número, né? A mesma letra. E você multiplicou aqui por 5 quartos e aqui por 5 quartos também, não é? Pra você saber o quanto a área vai aumentar, quanta área equivale da anterior, é só você multiplicar esses dois caras. 5 quartos vezes 5 quartos. Acabou. 5 vezes 5 dá... Isso é sempre, Renato? Só toda vez, tá? 5 vezes 5 é 25. 4 vezes 4 é 16. Então, qual é o meu gabarito? Letra... 25 sobre 16. Show de bola.